Eu sou o vazendeiro que você sonhou, sou aquele cara da salarial e o seu rio nas الذinhas eu via a mão. Eu não tenho acelaria nem me to NEVANDO QUE EU. Eu sou o vazendeiro que você sonhou, espero revo de cara da salarial e o seu rio nas varejo, eu te amo. Eu sou o vazendeiro que você sonhou, sou aquele cara da salarial e o seu rio nas varejo, area das vendas. É o varejo que você sonhou e eu sou aquele cara da salarial e eu tenho que levar de Boa noite, Boa noite, Boa noite!